Olá, bem-vindo a todos os visitantes do canal. Meu nome é Enzo. O vídeo de hoje vai se chamar Cinturão de Van Allen e no final do meu vídeo eu vou passar um vídeo pra vocês, espero que vocês vejam. Mas o que é esse Cinturão de Van Allen? Ele é basicamente o Cinturão de Radiação. Se vocês viram algum filme de ficção científica, vocês devem saber que não é bom colocar a mão em radiação, né? Então o que vai ser esse Cinturão de Van Allen? Você vai ter a parte interior e a parte exterior dele. Elas vão se entrepor, dependendo de onde você está no planeta Terra. A parte interior vai ser formada por prótons, onde o nível energético vai ser inferior ao nível exterior, que é composta de elétrons. O nível energético da camada exterior é de centenas de milhões de volts. Aliás, desculpa, centenas de milhares de volts. Centenas de milhares de volts. Próximo de milhões. É tão poderoso que nem os raios solares conseguem atingir a Terra graças a ele. Tudo que a NASA admite isso e tudo que consegue passar do Sol são as luzes, seja ultravioleta, enfermermelho ou as visíveis. Se os asteroides conseguem passar por centenas de milhares de volts, eu vou deixar para que vocês respondam por si mesmo para o vídeo final. Aqui tem uma representação desse nível energético, ou seja, a gente tem uma camada, um escudo de radiação protegendo a Terra. Como funcionaria, então, esse cinturão no mapa da UNE, no nosso mapa tão querido? Essa é uma representação artística, não quer dizer que necessariamente seja assim, mas basicamente está acima da nossa, cerca de 15 mil a 25 mil quilômetros de altura. Então, obrigado a quem acompanhou o canal e fiquem com o vídeo. Lembrem-se de compartilhar, se puder. Agradecendo muito. Deixar o vídeo, então, com vocês. Esse é o meteoro vindo na Rússia. Um asteroide, né? Vocês podem escolher acreditar que foi a atmosfera que parou o Asteroid ou que foi o cinturão de Van Alley. Aí é com vocês, né? Um asteroide que foi a atmosfera que foi a atmosfera. Um asteroide que foi a atmosfera que foi a atmosfera. Um asteroide que foi o T-S-S-S-T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Como se ele riscasse o cinturão Como se ele riscasse o céu Pergunta para quem Gosta da NASA e segue a NASA Como é que eles conseguiram Passar com o foguete Para esse cinturão Para chegar na lua Esse cinturão está abaixo da lua Muito abaixo da lua Tem naves mais poderosas que asteroides Realmente foi esse barulho Em som baixo Parece som de água batendo em ar Para vocês Obrigado galera Até a próxima